Olá, eu sou a professora Isabelle, eu sou professora e atualmente coordeno o curso de Direito do Campus Universitário Araguaia. O nosso curso está situado na cidade de Barra do Garças, uma cidade que está bem na divisa dos estados de Goiás e Mato Grosso, uma cidade que possui diversos e inúmeros atrativos para se viver. O nosso curso possui 11 anos de existência e, nesse tempo, nós construímos uma estrutura curricular altamente comprometida com as exigências do MEC, mas também com as exigências do mercado de trabalho, mas sem abrir mão da formação humanista de nossos alunos. O corpo docente do nosso curso é altamente qualificado, 70% de doutores, 20% de mestres, mas que são quase doutores e 10% de mestres. O curso é ofertado em, no mínimo, 10 semestres e, no máximo, em 15 semestres. Então, o seu prazo mínimo e máximo vai para que o aluno se forme. O curso conta com professores envolvidos com ensino, pesquisa e extensão, onde a nossa maior preocupação é o ensino direito atrelado à prática, com elevada responsabilidade social. Então, portanto, fica aí o convite para que estudem conosco. Saibam que serão recebidos por uma equipe altamente comprometida e engajada com a qualidade do ensino, com a formação jurídica e com a formação cidadã. Olá! O Núcleo de Práticas Jurídicas, o curso de Gradação em Direito, tem como objetivo desenvolver as atividades de estágio que são necessárias para a formação dos bachareis e das bacharelas em Direito e prestar o serviço de atendimento jurídico à comunidade hipossuficiente de Barra do Garces. É aqui neste laboratório que os alunos e as alunas, após terem cursado uma série de disciplinas teóricas, vêm para vivenciar na prática esses conhecimentos que foram adquiridos e construídos ao longo do curso. São, portanto, os alunos e as alunas que prestam esse serviço de atendimento, o SAGE, sobre a supervisão dos professores e das professoras de estágio. O atendimento é gratuito e é prestado majoritariamente nas áreas cível, criminal, trabalhista e previdenciária. Por conta da pandemia e do protocolo de biossegurança adotado pela Universidade, no momento nós estamos desenvolvendo as atividades de maneira virtual, ou seja, tudo de maneira remota. Caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, nós sugerimos que acompanhe nossas páginas na rede social, no Facebook, na página do NPJ.co.ufmt e no Instagram, via arroba npj.co.ufmt. Lá vocês também vão encontrar algumas informações, até uma cartilha dos requisitos para, então, ser usuário do SAGE, desse serviço de atendimento jurídico. Qualquer dúvida ou uma outra informação, pode entrar em contato nas redes sociais ou também nos nossos endereços eletrônicos. Olá, eu sou Sandra Negri, professora aqui do curso de Direito da UFMT do Araguaia. Nós temos aqui um núcleo de pesquisa especializado no direito aplicado na realidade. Aqui eu coordeno o NUPEDIA, juntamente com 52 professores que são pesquisadores aqui da nossa UFMT e professores convidados brasileiros e estrangeiros. Nós temos alunos, bolsistas, nós temos pesquisa de ponta para você fazer com a gente. Venha nos conhecer, nós estamos aqui na página da UFMT e também no Instagram. Lá no Instagram, nosso endereço é NUPEDIA, underline UFMT. A gente se vê! Até breve! Olá, meu nome é Adam, eu sou professor do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia. Eu estou aqui para apresentar a vocês um pouquinho dos projetos de extensão do nosso curso. O primeiro projeto que eu apresento é o projeto Rede de Proteção à Mulher, também eles por elas. Esse projeto tem por objetivo integrar as diversas instituições públicas e privadas da região de Barra do Garças no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. O outro projeto de extensão do nosso curso é o projeto Direito Trabalhista e Pandemia. Esse projeto tem por objetivo estudar a legislação trabalhista, questões psicoemocionais e tecnológicas relacionadas à situação laboral e o cenário atual da pandemia de Covid-19. Também temos o projeto Pandemia nas Prisões, monitoramento e aquisição de recursos para enfrentamento da Covid-19 na cadeia pública de Barra do Garças e centro de detenção provisória de Pontes e Lacerda. Esse projeto de extensão tem por objetivo captar recursos para aquisição de máscaras, produtos de higiene para os reeducandos, além de monitorar semanalmente e construir uma base de dados sobre a situação sanitária dos estabelecimentos prisionais. E por fim, nós temos o projeto Saber Direito Associação. Saber Direito Associação